Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que uma pessoa fez durante a Maratona da Reprogramação Subliminar. Inclusive, esse vídeo vai ser o início de alguns vídeos que eu vou fazer nesse formato. Tudo vai depender aí da interação de vocês, obviamente. Então, eu vou responder algumas perguntas, inclusive se você tiver alguma pergunta, quer dizer, que eu responda, você pode deixar aqui abaixo. Eu vou escolher algumas e responder aqui em vídeo, beleza? Só antes aqui de ir para o assunto principal, se você estiver assistindo no dia que esse vídeo está sendo postado. Eu tenho dois recados para você. Primeiro é que a Maratona da Reprogramação Subliminar está com todos os episódios liberados. Então, a gente fez a Maratona, os episódios ficavam disponíveis por 24 horas, mas como algumas pessoas não puderam assistir e tal, eu resolvi liberar por mais um tempo, exatamente até sexta-feira, dia 23, agora. Até sexta-feira, os episódios vão estar liberados. Então, procura aqui no canal, nem vou deixar o link aqui. Só você procurar aqui no canal, você vai encontrar todos os episódios. E segundo recado, aí realmente só se você estiver assistindo no dia que está sendo postado, hoje às 20 horas eu vou fazer um encontro extra da Maratona, onde eu vou explicar como criar as reprogramações subliminárias, os cinco passos. Então, absolutamente tudo que for possível passar nessa live sobre como criar mesmo, que programa que é usado, que frase que é usada, isso, aquilo. Enfim, vou responder todas essas perguntas e além de responder as perguntas, vou passar esse conteúdo para você, beleza? É um conteúdo bem prático mesmo. Então, recado dado, bora lá para o vídeo. Aqui e sobre esse encontro de hoje às oito, vou deixar o link dele já aqui abaixo, beleza? Agora vamos efetivamente para a pergunta. Quem fez essa pergunta foi a Juliana M, durante aqui um episódio da Maratona. Ela perguntou o seguinte, a gente vai colocar aqui na tela. Então, vamos pegar aqui qual que é o problema aqui da Juliana, não terminar o que começa, beleza? É o problema só dela? Óbvio que não. Óbvio que não. Muita e muita gente começa as coisas e para. Eu, enfim, já sofri muito com isso. Vamos lá. Existem, basicamente, três maneiras de você vencer a procrastinação, de você fazer, de chegar até o final das coisas. Existem, basicamente, três maneiras. Tudo, tudo vem de como a gente pensa. Quais são essas três maneiras? Antes de falar as três maneiras, é importante frisar o que eu sempre falo aqui com você. A gente age por, basicamente, dois motivos. Fugir da dor e alcançar o prazer. Fugir da dor e alcançar o prazer. Quando você procrastina, quando você não termina algo, é porque aquilo não tem prazer suficiente, aquilo que você está fazendo, ou aquilo não tem dor suficiente. Então, exemplos que eu normalmente dou com relação a isso, de dor, para quem tem costume de declarar, para quem declara imposto de renda, por exemplo, normalmente, normalmente, se procrastina até o último dia. Só que chega no último dia, o que acontece? A pessoa vai lá e faz. Por quê? Porque teria uma dor muito grande se ela não fizesse. Daria uma dor de cabeça danada. Então, dor, prazer. Então, como se você não está conseguindo terminar algo, não tem dor suficiente, não tem prazer suficiente. E é possível, é possível você inserir dor e prazer, mas não tem como explicar isso em detalhes aqui nesse vídeo. Existe uma outra forma, existe uma outra forma. Então, quais são as três formas, duas delas? Aumentando o nível de dor em não fazer aquilo, ou aumentando o nível de prazer naquilo. Essas são duas formas. Mas a forma que eu vou especialmente recomendar aqui pra você nesse vídeo é a forma da identidade, da identificação. Você se identificar com um determinado estado. Como assim? Quando, aqui a Juliana falou, né? Ela fala, não consigo terminar algo. Depois ela fala, eu sou assim com o afazeres de casa. O que ela está fazendo? Se identificou. Ela se identificou. Ela pegou a procrastinação, não terminar as coisas, e trouxe pro peito. Eu sou assim. Tudo que você pensar, eu sou assim, você será. Então, é preciso uma mudança. Uma mudança de mentalidade. Uma mudança de autoconceito. Tirar o conceito de que você é uma pessoa que procrastina. Basicamente isso. E colocar na sua mente que você é uma pessoa que faz tudo, que você começa e termina as coisas. Basicamente é isso. Basicamente isso. Como que eu posso fazer isso, Fabrício? Usando a forma que eu recomendo que você use, é através de técnicas subliminares. Quem participa do METO Subliminar, que é o meu treinamento onde eu ensino exatamente como criar as reprogramações subliminares, você pode criar reprogramação para mudar absolutamente qualquer, absolutamente qualquer hábito ruim que você tenha. Então, se as inscrições estiverem abertas, vai estar um link aqui. Sugiro que se inscreva. Agora, especificamente sobre procrastinação, a gente tem também, já existe um áudio específico para reprogramação. Vou deixar um link aqui abaixo também, que é do Combo de Reprogramações. Se for uma necessidade aí para você que está assistindo esse vídeo também, sugiro você considerar. Mas, pega o conceito principal aqui. Tudo vem através da sua identificação. Sempre que você se identificar com uma coisa, você será aquela coisa. Se você se identificar, por exemplo, com ansiedade, você será ansioso. Mude o seu autoconceito e as coisas mudam. Beleza? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixe um comentário aqui abaixo. E, se tiver alguma pergunta que você queira que eu responda aqui, deixe a sua pergunta aqui abaixo também. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.